para dar notícia, e ele encostou lá e acabou conversando muito, e perdeu mais tempo. Mas muito bem, lá vinha ele sozinho na caminhoneta, na velha caminhoneta. Antes de chegar no cemitério, no final da viagem, ele já vinha lá pelas oito da noite, imaginando, poxa vida, eu vou passar no diabo desse cemitério hoje, depois de seis horas da tarde. Será que eu vou ver alguma coisa? Mas eu estou de carro, carro fechado, isso não vai ter nada. Tinha uma reta, antes de chegar no cemitério, com aquela areia branquinha, que aquilo ajudava a luz do carro, a luz não era muito boa, mas com a areia branca, e aquela estradazinha ladeada por aquelas palmeiras altas. E aí a luz do carro deu numa pessoa que caminhava no final da reta. E ele imaginou, quem será aquela pessoa? Deve ser algum caçador. Mas acaba corajoso, nessa hora, andando nessa estrada. E o carro foi se aproximando, e ele percebeu que era uma mulher. Aí ele disse, deve ser a Matilde ou a Maria Redonda, que não tem juízo. Nessa hora, nessa estrada, Matilde e Maria Redonda eram a moradora dele. E aí o carro foi se aproximando, quando emparelhou, ele viu que não era nenhuma das duas. Mas aí ele parou e ofereceu carona. Aí a mulher disse, não, eu vou a pé. Ela não quis a carona. Aí ele disse, não, o que é isso, senhora? Eu sou o Zé Valério ali, de Santa Bárbara. Eu não vou deixar a senhora sozinha nessa estrada, nessa hora da noite. Embora aqui, com muita insistência, ela aceitou a carona. Abriu a porta da caminhoneta, sentou próximo à porta, bateu a porta, não puxou o assunto. O banco, era aquele banco interiço, banco de caminhoneta antiga, Nelson. Era aquele banco interiço, não é separado, é um banco só. E aí ele foi dizendo, perguntou, como é seu nome? Ela disse, é Josefa Antonieta. Você mora onde? No Olho d'Água da Onça. Olha, ficava uns 10 quilômetros depois de Santa Bárbara. Era muito mais longe. Aí ele disse, dona Josefa, essa estrada aqui é mal-assombrada. Ninguém anda aqui de noite só. Nem eu, que tenho muita coragem, ando de carro num passo só. Estou passando hoje porque estou atrasado. E foi conversando com ela e aí ela foi escorregando no banco e se aproximando dele. Aí ele pensou, o que essa mulher quer comigo? Sem medo, deve estar querendo alguma coisa, né? Aí ela foi se aproximando, aproximando de forma que foi entrando no pátio do cemitério, cemitério de beira de estrada, sem nenhuma cerca, sem nada, só aquelas árvores grandes e os túmulos na beira da estrada. E aí foi se aproximando e aí ela encostou nele. Mas ele não sentiu o calor do corpo dela. E ela botou o braço no pescoço dele. Quando botou o braço no pescoço dele, ele viu a mão dela aqui sobre o braço dele. Estavam aqueles dedos longos, finos e arrocheados. Ele disse, meu Deus, se arrepiou todo. Meu Deus do céu! Ele virou para ver o rosto. Quando virou para ver o rosto, estavam aqueles olhos fundos, a pele em estado de decomposição, os olhos fundos e aqueles cabelos falhados por cima do rosto, sorrindo para ele. Olhando assim para ele, ele disse, nossa, meu Deus do céu! E ele tentou se livrar dela, ela tentando abraçá-lo, e ele tentou se livrar dela, e ela tentou agarrá-lo, e ele puxou a mão dela de uma vez, sentiu que parece que arrancou dois dedos dela. Quando isso aconteceu, ela, puf, desapareceu, desapareceu. Aí ele conseguiu equilibrar o carro, quase tombou o carro, quase urina todo, e com muito esforço, se tremendo todo, conseguiu chegar em casa, rodar os quatro quilômetros. Mas logo avisou a esposa dele, a dona Maria José, ela disse, a sua janta está aqui, ele não quis jantar, já estava com febre, já estava mole, com frio, e foi uma coisa terrível, ficou doente, ficou três dias de cama, a mulher cuidando do comércio, os filhos cuidando do canavial, e lá do alambique, que ele fazia cachaça, e dando, a mulher dando notícia do marido, não, ele está doente, está com febre, deve ser gripe, mas ele estava assombrado. Passado muitos meses, né, ele já há quase um ano, foi lá no Olho d'Água da Onça, visitar o compadre dele lá, o proprietário, para saber a notícia dessa mulher. E ele chegou lá e tal, e perguntou no final da conversa, e como despertenciosamente, ele perguntou, compadre, por acaso, se eu tenho uma moradora, chamada Josefa Antunieta? Aí ele disse, não, tenho não. Se não, encontrei em Caxias, uma mulher com esse nome, ela me disse que morava aqui. Não, mora aqui não. Depois ele deu uma pensada e disse, ah, me lembrei, ah, mas não é essa não, quando eu era criança, morou aqui uma Josefa Antunieta, ali perto do, Buqueirão, morava sozinha, uma mulher esquisita, quase não vinha no comércio, comprar, nem vender nada. Um dia ela foi encontrada morta dentro de casa, já estava em estado de decomposição, inclusive foi enterrada lá, no cemitério de Santa Bárbara. Aí, arrepiou todo, mas não se entregou, não disse nada, voltou para casa. Passou uns quatro ou cinco anos, morreu o principal amigo dele, de infância, e vaqueiro dele, cuidava do gado dele, o cara morreu. E aqui nós temos a tradição, de fazer visita periódica ao túmulo de quem morreu. Quinze dias, um mês, um ano, sete anos, se visita o túmulo, acende vela, faz oferenda, reza, leva a turma toda, faz café com bolo, para oferecer para todo mundo, é uma festa. E aí, no dia da visita de um mês, do amigo dele, ele teve que viajar para Caxias. Era um compromisso no Banco do Brasil, não podia faltar. E aí, ele disse, mas eu chego cedo, não vou perder tempo, só vou resolver, assinar uns papéis lá, e venho embora, para a visita do meu cumpadre. Mas chegou em Caxias, realmente, resolveu os problemas cedo, foi comer lá atrás do mercado, para não passar na casa do cumpadre dele, só para não perder tempo, e veio embora, pela velha estrada de chão batido, que alguns trechos, tinha bitola que já tinha água, tinha dado uma chuva boa, e tinha água por lá. E ele pé embaixo, pé embaixo. Mas numa dessas bitolas, ele atolou, atolou o carro. E andando sozinho, aí bota palha, bota pau, bota pedra, para tentar sair. E nessa história, ele perdeu lá, um bom tempo. Desatolou, e pé embaixo, pé embaixo, pé embaixo. A visita era no final da tarde. Aí ele, quando chegou no cemitério, já era cinco e meia da tarde, não tinha mais ninguém. Só as velas, acesas, no túmulo do compadre dele, que ficava no fundo do cemitério, debaixo de um pé de manga. Aí ele olhou assim, não viu mais ninguém, mas ainda estava com ar de dia, pegou dois maços de vela que trazia, correu lá, acendeu as velas e fez uma prece. E quando ele levantou para se virar para o carro, tinha uma mulher rezando lá no túmulo, pertinho do carro. Aí ele só, ainda tinha alguém e eu não vi. Que bom, pelo menos vai comigo. Aí ele se aproximou da mulher, não deu para conhecer, porque ela estava com um pano na cabeça. Aquela senhora, bota um pano na cabeça. e ele ficou perto ali e olhando para um lado e para o outro, andando em círculo ali, esperando a mulher terminar a reza para ele oferecer a carona. E nada da mulher acabar essa reza e a noite caindo, a noite desabando com aquelas árvores altas, ficando escuro. Ele disse, meu Deus, se essa mulher não termina essa reza? Quando ele olhou direitinho para a mão da mulher, viu que estava enrolado um pano, como se fosse um curativo nos dedos dela. Aí ele, inocentemente, perguntou para ela, se abaixou assim e perguntou, Dona Maria, o que foi isso aí na sua mão? Rapaz, a mulher levantou de uma vez assim, disse, foi você que pulou em cima dele. Agora, agora você imagina o pobre do céu. Nove, Deus. Nove, Deus. Esse aí morreu. Esse aí não morreu. Eu registro aqui a presença do poeta e jornalista Ribamar Rodrigues, também do jornalista Jason da Silva Pinheiro. Antônio Costa, eu quero que você cante algo aí da sua... costumeiramente vocês gostam de cantar aí o que as pessoas mais pedem, porque aqui na nossa região não há tanta tradição do cordel, do repente, como há, por exemplo, na Paraíba, do Ceará, e eu gostaria que você cantasse algo que sempre as pessoas pedem aí. Meu irmão Gilvando Quiseiro, Nelson Gaspar, parabéns para você, meu irmão, grande contador de histórias, de causos da nossa gente, do nosso povo maranhense, parabéns para você. Parabéns também, mais uma vez, para o professor Alcino Miller, vamos cantar da nossa cantoria nordestina um poema de um cearense, Expedito Sobrinho, ele é ali de Baxio, pertinho de Juazeiro do Norte, mas fica mais perto já da extrema da Paraíba, e ele foi um cantador que fez história na cantoria nordestina, em todos os estados do nordeste do Brasil, e ele escreveu Velhinho do Roçal, quem conhece a história da cantoria nordestina já ouviu este poema e eu vou cantar para vocês, Velhinho do Roçal. Tá vendo aquele velhinho que anda todo envergado, foi de brilha o caminho que o levava a roça todo dia bem cedinho tomava o seu tapézinho com pão, bolachos, cruz, saia bem satisfeito cantando dentro do peito os benditos de Jesus. Lá na pedreira lavrada quando a mãe se alinha batia logo a enxada e para o roçado sair só para o almoço voltava na luta não se cansava que era algo muito forte hoje só luz são vizinhos meus olhos já estão vendo os negros gringos da mão se senta lá no batente acende o cachimbo e fuma seu peito velho não sente paz e alegria nenhuma mas não esquece o passado vendo a enxada de lado a ferro reitando nela e o velho sem alegrias lembra as centenas de dicas que puxou do cabo para acalentar seu choro minha velhinha coitada o velho chapéu de todo o cachimbo e a enxada e o cachorrinho viludo que ele acompanhava em tudo como o tempo está além hoje caçadas não faz que o dono não pode mais e nem o cachorro também quando o cachorro morreu a velha morreu também e ali tudo enegreceu pra o velhinho sem ninguém ninguém me dava por mim e ele sem poder fazer vendo a companheira morta levantou-se da esteira e sentou-se a veita erradeira na neipa dentro da porta lá o cachimbo acendeu respirando bem baixinho fechou a boca e morreu virado para o caminho a mão de leite estrada para o cabo da enxada do banheiro do passado pela ferrugem comida e assim terminou a vida do reino do roça quem hoje por perto passa lá na beira da estrada vem do cachorro a carcaça vem do velho empaixada e solitária palhoça e o caminho da roça até parece um deserto escuro como um carbono somente porque seu dono nunca mais passou por pé escuro como um carbono somente porque seu dono nunca mais passou por pé aí velhinho do roçado do grande se pedindo sobrinho cantador nordestino valeu Tônio parabéns Tônio depois eu queria saber você sabe aquela história da intriga do gato e o cachorro rapaz eu não canto mas eu sei que o autor é um autor pernambucano ele é divertente do estado de Pernambuco por nome de Zé Pacheco um poeta extraordinário cordelista majestoso ele faz parte dos grandes cordelistas do Brasil Zé Pacheco ele teve vertente no estado do Pernambuco e ele escreveu a intriga do cachorro com o gato que é uma história é um cordel que faz parte dos grandes cordéis do nordeste brasileiro e do Brasil assim como Peleja de Cega Deraldo com Zé Pretinho Pavão Misterioso de Zé Camilo de Melo que é um paraibano aqui da região de Guarabira assim como Cachorro dos Mortos de Leandro Gomes de Pombau assim como Peleja de Cega Deraldo com Zé Pretinho que é de Firmino Teixeira do Amaral um grande piauiense e outros temos aí cordelistas também poetas aí do estado do Maranhão inclusive tem uma poetisa violeira aí na cidade de Codó no Maranhão a Fabiane Ribeiro é uma moça que impunha ela impunha uma viola e sai cantando do Nordeste afora uma grande repetista uma grande cantadora e é conterrânea de vocês aí do estado do Maranhão maravilha 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 eu quero chamar agora para o bate-papo nosso querido nosso querido Alcino Mila Alcino Mila lá na Santa Catarina tem esse esse bate-papo essas essas prosas essas personagens está sendo narrada aqui pelo Nelson e pelo Costa aqui aqui já a nossa cultura já não não valoriza tanto isso né como vocês ali no Nordeste então a gente sente falta dessa dessa cantoria desses desses causos aqui é é muito raro tá é muito raro os causos que a gente fica sabendo e que conta é geralmente vem ali de cima do Nordeste aqui tem também no Rio Grande do Sul tem alguma coisa né mas é porque é um estado mais rico culturalmente e Santa Catarina é é bem bem menos bem menos ok obrigado Julimar boa noite Julimar tem alguma história aí pra gente aí né halt eu tô sé eu tô eu tô me eu JU per eu com É a loura do banheiro ou é a outra? É a loura do banheiro ou é a outra? É a loura do banheiro ou é a loura do banheiro ou é a loura do banheiro? É a loura do banheiro ou 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 é a loura do ban Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E também o Nelson Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto